Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM As tristezas desta vida e amarguras Que estamos neste mundo a passar Não se pode comparar com as ternuras De quando vier o rei dos reis pra nos buscar Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado foi no sangue de Jesus Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado foi no sangue de Jesus Ó meus irmãos que a Jesus estão servindo Não desanimes de levar a sua cruz Naquele dia tu também serás bem-vindo Para gozar eternamente com Jesus Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado foi no sangue de Jesus Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado foi no sangue de Jesus Quando as lutas nos cercarem neste mundo Nosso socorro meus irmãos é só Jesus Assim as lutas não desanimes de Jesus Assim as lutas passarão no sangue de Jesus Que alegria haverá no céu de luz Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado foi no sangue de Jesus Que alegria haverá no céu de luz Que alegria haverá no céu de luz Deste povo que lavado foi no sangue de Jesus Que alegria haverá no céu de luz Que alegria haverá no céu de luz